A maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública. Você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684. O lado da Tapacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Oiê. Quinta-feira. Salve, salve meus amigos RCNs ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1. Aqui assim, está no ar. Não tem mais a regressiva. Está no ar e pronto. Ao vivo na rede social do meu brother, Mark Zuckerberg. Facebook.com.br.jpnews.ms. Facebook.com.cultura.tvc. Eis que está falando contigo. Sou eu, Israel Espíndola. E tamo junto. Vamos aos destaques do programa de hoje. Campeonato Paulista. O Santos tomou um sufoco para empatar com a Inter de Limeira. O Palmeiras é 100% no campeonato. Venceu os dois jogos. Inclusive a gente vai falar aí do Palmeiras que já está aí nas vésperas de embarcar para o Mundial. E agora o Palmeiras tem a copinha. E é claro que nós vamos falar também aí do Campeonato Carioca. O Flamengo aí venceu. Ah, lembra do Santos? O Marinho do Santos? Pode jogar no Flamengo. Já pensou? É o mercado da bola. Então vem, Chuchu. Vem, 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 porque está no ar o RCN Sports. RCN Sports. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito bem. Salve, salve, meus amigos. Quinta-feira e o programa RCN Sports está no ar. Levando informar... Informar... Calma. Muito boa tarde. Calma, porque hoje eu vou invadir o RCN Sports. Tudo bem? Eu tenho até medo de fazer isso aqui, porque você já deixou no vácuo alto o rapazinho lá. Um pude. Aí eu não sei se... Gente, não, não vou deixar no vácuo. Obrigado, Mário. Muito elegante. Inclusive, né, gente, deixou o programa mais bonito. Hum, mais cheiroso também. Pois não, Dona Mari. Olha, gente, eu não poderia deixar de aparecer aqui, né, para falar aí do assunto do momento, né, que está acontecendo. Deixa eu ir na câmera. Deixa eu ver. É que eu vou te posicionar certinho. Tá. É porque a Mari está acostumada com o TVC agora. Vem cá, Marizinha. Dois. Aqui, Chuchuzinho. Então tudo bem. Olha aí, olha aí, você linda e maravilhosa. Bom, gente, o assunto do momento, babados e boatos aqui do RCN Sports é o Gabriel Medina e a Yasmin Bruner, que não formam mais um casal. Olha. Os dois estão em casa, separadas desde a semana passada. Não acredito. E, abalado pelo término, que foi uma decisão dele, o surfista decidiu dar uma pausa na carreira. Na segunda-feira, o tricampeão anunciou que não irá participar das primeiras etapas do circuito mundial. Quando a decisão foi anunciada, os dois já estavam separados. E ainda que disfarçassem, né, ou sigam aí disfarçando nas redes sociais. Bom, é o assunto do momento, porque na segunda-feira ele já tinha feito esse anúncio de que não participaria das primeiras etapas do mundial, inclusive em pipeline, no Havaí. E dizia, nesse contexto, inclusive, que ele estava mal da saúde emocional e também da saúde física. E agora vem essa bomba aí, dona Mari. Ah, e outra coisa, viu Mari? A Yasmin Brunet, já que nós estamos nesse assunto de babados e boatos, Yasmin Brunet, assim que ele comentou que ele não participaria das duas primeiras edições do surf, a Yasmin foi lá e comentou, né, fez um post com ele, inclusive, dizendo que apoiava, que estava junto, inclusive chamando ele de amor. E aí, depois, ela apagou esse post, refez o post e tirou a palavra amor. Que coisa, hein, Mari? Pois é, Israel. Mas é mais do que isso, viu? Familiares e amigos de um do outro não deixaram de seguir nem Gabriel, né, e nem a Yasmin. Quem acompanha os dois aí pelo Instagram tinha certeza de que estava tudo bem, igual você está falando aí, que um amando o outro, apanhando o outro, né? Exato. Então, estava tudo bem. Bom, Gabriel Medina foi quem decidiu encerrar a relação porque estava incomodado com ciúmes da parte. Você é ciumenta? Claro. Muito? Muito, pisciana, né? Pisciana é ciumenta. Meu Deus, mulher, vou te contar, né? Tem até esse lance de signos, né? Capricórnio também é ciumento? Ai, eu já não sei. Sim, sim, ó, capricórnio é chato e ciumento. Mari Verdana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Venha sempre aqui no RCN Esportes aqui falar pra gente do mundo dos babados e boatos. A gente está onde? Na 13, né, diretor? Nós estamos na 13. Dos babados e boatos do mundo esportivo. Beijo. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Até mais. Ó, e a gente segue depois aí de saber mais da vida do Gabriel Medina, né? Pois é. Ainda falei pra vocês no dia que ele postou aí essa situação que estava mexendo com ele da saúde emocional e agora veio aí, então, aí o rompimento do relacionamento. Ele, mas a modelo, é modelo, né? Yasmin Brunet, digital influencer, enfim. Ô, diretor, põe aqui na tela porque a gente vai falar de Covid. Calma, mas agora os casos foram confirmados em Pequim, onde acontecem os Jogos Olímpicos de inverno. Menos de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos, Pequim registrou 14 casos locais. A situação lá tá feia. Principalmente em Pequim, onde eu falei, e também na província vizinha de Rebei. Embora os números do surto em Pequim desde 15 de janeiro sejam menores que em outras partes do mundo, a cidade já ordenou o lockdown direcionado para dezenas e milhares de pessoas e testou alguns milhões de moradores para limitar aí a infecção. As restrições, alinhadas com o esforço nacional para conter os surtos do vírus, o mais rápido possível, assume urgência extra, já que a China prometeu se insediar com segurança os Jogos de inverno e evitar grandes surtos durante a temporada de viagens do Ano Novo Lunar. A capital chinesa registrou um total de 55 casos locais sintomáticos desde 15 de janeiro. Mostram os dados. As autoridades de Pequim culparam a variante Delta pela maioria dos casos no surto atual. Que coisa, hein? É, meu filho, você tá achando que a Covid só causa estragos aqui? É no mundo todo, inclusive no mundo esportivo, onde os atletas precisam ficar numa bolha. Agora resta saber se dá que os atletas vão querer assumir esse risco. Tem brasileiro na parada, hein? Tem brasileiro que vai estar se preparando para participar dos Jogos Olímpicos de inverno. Que situação, vamos aguardar. Ó, vamos falar de futebol, vamos falar de campeonato carioca. Lázaro, Brilha e Garotos do Flamengo batem a portuguesa na estreia da Taça Guanabara. A Carol Beguelini conta pra gente. Em jogo válido pela estreia no campeonato carioca, os garotos do Flamengo começaram com o pé direito e venceram a portuguesa por 2 a 1. Com gols de Lázaro, que marcou pela primeira vez pelo time profissional, Sanches descontou na partida disputada no estádio Lúcio Brasileiro. Com os titulares em pré-temporada, os jovens foram acionados e deram conta do recado. A equipe cumpriu uma atuação sólida, apresentou boas soluções ofensivas e pouco sofreu. No próximo sábado, dia 29, o Flamengo visita o Volta Redonda às 18 horas. No mesmo dia, a Lusa encara o Aldax às 15h30 no Luso Brasileiro. E por falar no Flamengo, está bem próximo de concretizar a saída do 11º jogador do elenco. Isso porque a negociação com o Michael... Cadê a diretora, o Michael? Não fizeram, não deixaram de pronto lá a arte lá do Michael? É que quando ele fica feio, esquece, né? Quem que fica feio? É, você nunca viu o que eu vou falar do... Marinho? O Michael? Aqui, ó! É, porque o jogador fica muito feio. É? É o meme dele. Ah, tá. Ele não tá feio, esquece, ele joga muito. Ah, entendi. Ele não tava loiro, ele não tava loiro. É? Aí eu sei, quando eu tô loiro, esquece, mete muito loiro. Ah, é Michael. Não é Michael, não é Michael. Tá bom, então. Bom, esse aqui é o Michael, está avançando e o atacante destaque do time na última temporada pode ter a venda ao Al-Hilal da Arábia Saudita, confirmado ainda nesta quinta-feira. A gente tá aguardando, monitorando, pra saber se ele realmente vai deixar aí o rubro negro. Por outro lado, olha só quem pode chegar no time rubro negro. Esse fera aqui, o Marinho, também já está bem avançado aí, as negociações aí, pra que ele possa aí assumir, né? Jogar no time rubro negro. É o mercado da bola que está aí movimentando. Já pensou o Marinho deixar aí o Santos pra ir lá jogar no rubro negro? Pois é. A conclusão da venda do atual camisa 19 viabilizar o Flamengo a fazer um investimento maior com o atacante do Peixe, sendo uma possibilidade, vale lembrar, que Marinho ainda não foi inscrito para o Campeonato Paulista e pode sim assinar um pré-contrato a qualquer equipe a partir de junho. Enquanto a diretoria se movimenta no mercado, os comandados de Fábio e Matias já se preparam para mais um compromisso no Campeonato Carioca. O Flamengo volta a campo neste sábado para enfrentar o Volta Redonda, como disse aí já a minha amiga Carol. Ô diretor, põe eu aqui na atriz aqui. Rapaz, é um fogo que tá aqui nesse rede social. O que significa foguinho na rede social? Eu queria saber o que significa. Você não sabe? Depende, depende. É? Não, não mandei foguinho. Então, eu recebendo foguinho na rede social. O povo fica falando aí. Ó, manda seu abraço para mim no facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Ô diretor, coloca aqui o nosso WhatsApp, o WhatsApp da riqueza, anota aí, já manda a sua selfie, 67992732760. 992732760. E também tem o meu Instagram, onde a gente pode conversar. Você pode me adicionar lá. Você tem esse GC também, diretor? Do meu Instagram? Meu Instagram é arroba Israel Espíndola Underline, que é o risquinho. Aí, ó. Tá aqui, ó. Israel Espíndola Underline, jor. Pode me adicionar no Instagram, que eu faço questão de conversar com vocês, não tem problema nenhum. E aproveitando a conversa, foi só pedir e vocês já apareceram, a Maria Zélia está aqui comigo, Luciano dos Santos Figueiredo e também a Zuleika Florencio Medeiros. Obrigado, um beijo para vocês. Ó, continue conosco, é um rápido intervalo. Eu volto já. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. De volta com o RCN Sports desta quinta-feira. Rapaz, você estava pensando aqui. Ô, já estamos já três anos já em janeiro, né? Nós temos já três anos em janeiro. E só para lembrar que segunda-feira que vem ainda será janeiro. Ô, mês cumprido. Rapaz, já cansou já o mês, né? Longo demais, moço. Pelo amor de Deus. Ó, Campeonato Paulista. O Santos, com menos um jogador, segurou o empate contra a Inter de Limeira. Vamos aos melhores momentos. Carol. Santos não saiu do zero com a Inter de Limeira nesta quarta-feira na estreia das equipes no Campeonato Paulista. O Peixe atuou durante toda a segunda etapa com um jogador a menos após a expulsão do meia Gabriel Pirani pouco antes do intervalo. A partida foi realizada no estádio Major Leve Sobrinho, em Limeira, São Paulo. Após um primeiro tempo de pouca inspiração, os cientistas tentaram surpreender os anfitriões na etapa final, mas sentiram uma falta de ritmo. Com uma a mais, a Inter pressionou em busca da vitória, sem êxito. E o Santos teve jogador expulso na palpinha e agora expulso no Paulistão. Tá complicado, Santos, hein? Então, mais pra briguentos do que pra jogador de futebol, não é não, diretor? Esse é o meu diretor, a voz do além. Ó, no sábado, dia 29, o Santos recebe o Botafogo de São Paulo na Vila Belmiro, em Santos, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Agora, já pensou jogar bola às 11 horas da manhã, nesse verão? Hã? Meu pai do céu! No mesmo dia, às 18h30, a Inter visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo. Tá aí na tela aí, já, a tabela de hoje. Vou aqui na 1 aqui, diretor. Porque hoje tem Mirassol e Bragantino, às 19h, ala ele lá, ó, às 20h30, o Tricolor Paulista entra em campo na estreia da... Rapaz, ó, não quer nem saber, nós vamos ser campeão. Vai ser campeão. O São Paulo já vai aí golear o Guarani, às 20h30, o Tricolor Paulista vai estrear com o pé direito. E claro que amanhã você vai saber. Amanhã o programa será especial da estreia do São Paulo. Querendo você ou não, só São Paulo vai dar aqui amanhã. É brincadeira. Ó, quem tá 100% mesmo no Paulista, mas já tá se preparando pro Mundial, é o Palmeiras, hein? Ganhou a segunda seguida e deu show. Confere. Em seu primeiro jogo no Allianz Parque, em 2022, o Palmeiras presenteou a torcida com uma vitória por 3x0 sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Paulistão 2022. Com gols de Murilo, Luan e Rony, todos no primeiro tempo, o Verdão teve triunfo tranquilo e segue 100% no estadual. Após duas vitórias em dois jogos, o Palmeiras segue 100% no Paulistão e soma seis pontos no grupo C da competição. No próximo sábado, às 16h, o Verdão enfrenta o São Bernardo fora de casa pela segunda rodada do estadual. Já a Ponte Preta recebe a Inter de Limeira em Campinas, às 18h30, no horário de Brasília, do sábado. Tá aí o Verdão que agora tem a copinha, muita gente cantava que ele não tinha a copinha e agora tem a copinha e já está às vésperas de embarcar aí para o Mundial. Ô senhor diretor, o senhor que está muito comunicativo no dia de hoje, o senhor vai torcer para o Palmeiras no Mundial? Mano, o meme, a piada não pode acabar, né? Ah, é? Tudo bem. Mas acabaram com uma copinha, fiquei triste. Ficou? Mano, se ele tivesse ganhado... Tá bom, né, gente? Mas se ele ganhar, também vai ficar perdido, faz sempre um lembrado dele que ganha. Pois é, pois é. Faz parte. Por que eu estou dizendo isso? A gente fica assistindo aí esse pessoal brigando em estádio, levando a rivalidade que é para dentro do campo, para fora do campo. É muito chato. Eu torço para o São Paulo, mas também vou torcer para o Palmeiras. Claro, se perder, a gente vai continuar tirando sal, mas é apenas gozação, aquela brincadeira, nada de partir para a briga, de querer resolver briga de time de jogador de futebol no Mano. Isso não cola, tá certo? Paz nos estádios, paz entre a torcida. E outra coisa, você aí de casa, que é corintiano, que é flamenguista, que é vasodagão, você tem um colega que é palmeirense. E vice-versa, palmeirense tem amigo que é corintiano, tem amigo que é são paulino, faz parte. Então, assim, a brincadeira e a gozação tem que ficar apenas extra-campo e ali na diversão, na esportividade. Na câmera 3, pode olhar aí. Meio-dia e 48, está na hora deste grande animal se alimentar. Tchau e até amanhã. Fui! Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta...